Oi, gente! Aqui nesse programa você realiza os... Uuuuh! Tô desconcentrada. Por que você me interrompeu? Uh! E aí, galera? Nesse programa nós realizamos os exercícios dos atletas. Então, partiu quem mais gordurinha? E aí, gostaram desse vídeo? Pra não perder nada, curta o Diário de Borda nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!